Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui é o professor Bruno e eu vou explicar pra vocês a mecânica do jogo escolhido para o programa de hoje. Gente, eu vou apresentar também o programa. E o jogo escolhido pra hoje é o Sport, um jogo de 2008 que fala sobre evolução. Você começa com uma pequena célula e vai evoluindo até chegar a um grande império. Então, bora lá conversar sobre evolução, biologia e ciências? Então, gente, vamos começar o nosso programa Eduque Joga. O nosso programa que fala sobre educação e o universo dos games. E pra começar eu tenho aqui um convidado muito especial, o professor Fabiano. Tudo bom, Bruno? Obrigado pelo convite, pela participação pra gente jogar um pouquinho e falar um pouquinho de ciências e biologia. Então vamos lá. A gente já tá aqui na tela inicial. Que tal a gente começar com um novo jogo ali? Então vamos lá. Parece uma galáxia ali, Fabiano. Bem relacionado com o nosso assunto de biologia, porque a gente fala de origem da vida. E eu vou te explicar uma coisa pra você, Bruno. Biologia. Biovida, logia e estudo. Então a gente vai estudar a vida e tudo relacionado aqui com o nosso universo, a origem dessa vida. E agora, o que eu faço, Bruno? Me ajuda. Você clica aí numa dessas estrelas, é o New Game. Clica ali. Independente da posição? Então vamos lá. Aí tá, a gente tem três opções. Ou a gente começa como célula, ou como criatura. E eu acho que a próxima etapa é civilização, a parte tribal, né? Vamos começar como célula. Quem sabe a gente faz parte 1, parte 2, o que tu acha? Com certeza, imagina. Ah, que bacana. Começamos um capítulo do programa com a célula e depois evoluindo um pouquinho, gostei da ideia. E tudo a ver com o nosso assunto, né? De biologia, porque a gente tá falando de célula. É, o SPOR, ele traz de maneira didática, ele traz de maneira bem divertida o contexto de evolução, né? Mas de uma maneira que também é liberdade poética, né? São bichinhos diferentes e tudo mais, né? Ali ele tá dando a opção de uma maçãzinha e uma carne. Perfeito. Ah, herbívoro ou carnívoro, né? Super importante. Dois conceitos importantes que nós trabalhamos em sala de aula. Carnívoro, então o meu bichinho vai ser carnívoro ou o meu bichinho vai ser herbívoro. Vamos de carnívoro? Não, vamos de herbívoro. Vamos, vamos. Vamos, vai mais tranquilo, né? O que eu faço, Bruno? Clica naquela flechinha ali no canto do meu direito. Essa aí, forward. Vamos colocar no fácil só pra gente entender como funciona aí. Sim, porque é a minha primeira vez. Vou dar um spoiler, gente. Nunca joguei esse jogo. Eu joguei um pouco, bem divertido. Embora biólogo, mas nunca joguei esse joguinho. Tá, que nome que você vai dar pro teu planeta? Vamos sortear um aí? Ah, é o nome do planeta, não o nome do bichinho. É do planeta agora. Cada nome difícil. Gostei desse. Mikau. Mikau. Tá bom, beleza. Vamos começar? Ah, certo. E, Fabiano, vamos conversar um pouquinho aqui. Deixa o jogo rolar um pouco, a animação. Quando começou o teu interesse pelas ciências, pela biologia? Então, se eu contar pra você, Bruno, e que vai dar dois programas, se a gente falar essa história do que me convenceu, o que me atrai na ciência. Eu queria ser arquiteto, gente. Eu queria ser arquiteto. Nada a ver, nada a ver com a área das ciências biológicas. Mas, no ensino médio, eu tive um professor muito legal, que me influenciou muito. Ele trabalhava na PUC aqui, em Curitiba, e as aulas dele de biologia, no ensino médio, ele contava as viagens que ele fazia para o Paulo Sul. Então, ele era professor, tanto de uma escola, quanto de uma grande universidade. Então, um bom professor fez você se apaixonar por esse universo. Foi. E você desenhava bem? Você desenha bem, por causa da arquitetura? Desenho um pouco. Desenho, olha lá o que aconteceu. Nasceu alguma coisa. Ah, boa. Nasceu a célula. Nasceu. Bora lá. É que a gente não viu. A gente estava conversando e você me distraiu, Bruno. Caiu um meteorito no planeta. E dentro desse meteorito, está o meu bichinho, a minha célula, né? Então, aqui a gente está falando de um organismo unicelular. Olha os termos. E, realmente, Bruno, um professor me influenciou. Ele contava cada história que ele ia para o Paulo Sul, fazia as visitas e ele ia lá coletar e ver o ambiente. Me convenceu e eu fiz a ciência biológica. Mas, antes disso, eu fiz um semestre de arquitetura. Olha que legal. Ele está nadando, né? É como ele é herbívoro, ele tem que ir atrás dos pontinhos verdes, que, entre aspas, é algo orgânico ali de plantas, sei lá, algum do gênero. Perfeito. Isso. Mas, em relação à importância, assim, do ensino das ciências, de biologia, qual que é a importância? Você teve um exemplo de um professor que fez você se apaixonar por isso. Perfeito. Qual a importância da ciência, da biologia, assim, no estudo, na escola, para os estudantes? Olha, agora eu estou importando não. Olha o que aconteceu. Está vindo alguém. É um carnívoro? Ah, é um carnívoro. Então, nesse ambiente que esse jogo simula, adoro jogos que simulam simuladores, eu tenho organismos tanto herbívoros quanto carnívoros. E ele fez ali, dropar um itenzinho que você vai dar um upgrade depois. Ah, que legal. Você pode pegar ele ali. Vou evoluir. Isso, evoluir daqui a pouco. Ah, que legal. Você perguntou, Bruno, a importância da questão de ciências e biologia. É do ensino de ciências e de biologia, né? Olha que legal, gente. Aqui a gente está vendo um jogo, ele está mostrando as questões no ambiente marinho, com organismos, olha ali, estão tentando me caçar. Corre, corre, corre. Corre do carnívoro. Não, mas ele está nadando devagarzinho, assim, não dá certo. Colocando um parênteses ali, Fabiano, você clica ali no coraçãozinho que tem ali embaixo que você vai chamar uma fêmea. Tá, porque está todo mundo atrás de mim. Isso. Aí, me mordeu. Ixi, tomou dano. Aí, pera, 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 pera. Deixa eu só me salvar um pouquinho que eu já vou chamar minha menina. Mas vai se salvando e respondendo a minha pergunta. Faz favor. Qual é a importância? É difícil fazer essas duas coisas. Mas é importante as questões da ciência e biologia não puxando a sardinha para o meu lado. Porque a gente trabalha com questões que envolvem muitas coisas. O corpo humano, a nossa saúde, o ambiente. Ó, achei uma namoradinha. Rolou um sentimento aqui, ó. Tem até coração. Ó, vai nascer um ovinho, tá vendo? Vai nascer um ovinho. Vai evoluir. E se a gente for ver, Bruno, quando a gente está trabalhando em sala de aula, lá no Ensino Fundamental Ciências, ou Biologia, lá no Ensino Médio, eu vou trabalhar conceitos. Ah, eu vou pôr, olha aqui, ó. Algo para nadar. Eu acho que é melhor você colocar para defesa. Defesa? Você não viu que isso foi atacado? Foi atacado. Então, olha que legal. E assim são os organismos, né? Eles apresentam estruturas para se proteger e para nadar. Olha lá que legal. Esse que eu estou marcando, está escrito em inglês. Speed, que é velocidade. Speed. Flagela. Que é uma estrutura que os organismos apresentam mesmo. Esse jogo foi construído baseado na realidade. Flagela é uma estrutura de locomoção que os organismos vão apresentar. Os unicelulares. Ah, que bacana. Eu vou pôr a defesa bem na frente para cutucar o meu inimigo, ó. Ah, mas eu quero nadar mais rápido, Bruno. Posso? Pode, claro. É isso aqui? Aham, isso aí. Então, lá. Então, quando a gente está trabalhando em sala de aula, é o corpo... O que eu fiz? Clica naquele dadinho ali. Dadinho? Clica no Vzinho, no canto inferior direito. E no dadinho para ter um nome. Ah, agora é o meu bichinho que tem nome. Exato, tem que ter um nome. Isaida. Lesir. Lesir. Olha lá, porque ele vai ser forte. É isso aí. Beleza. Então, a gente está trabalhando questões do corpo humano. Ele não quer ir. O que ele está falando? A sua criação precisa de uma boca. Você tirou a boca dele e colocou um espinho no lugar. Ah, e daí ele não come, né? Exatamente. Então, eu vou pôr aqui na lateral. Pega a boca lá em cima. Essa aqui? Não, lá do lado. Essa? Tem que tirar um flagela. Ah... Gente, mas eu queria tudo. É que nem no shopping. Comprar tudo, gente. Não dá. Se a gente reparar, tem pontos ali embaixo, né? Só tem nove pontos e as coisas são muito caras. Não dá? Então, assim, quando a gente estuda em sala de aula, eu vou conhecer o meu corpo, a nossa saúde, as doenças, o ambiente em onde a gente é inserido. Porque a biologia é aquela ciência que estuda a vida. Estamos vivos e somos rodeados por ela. E a gente está vendo aqui no joguinho. E a gente estuda muito os fenômenos que acontecem na natureza. E esses fenômenos nos afetam. Ah, muito interessante. E como a gente fez alguns paralelos ali na evolução, né? Eu já consigo perceber alguns paralelos, né? Do jogo com a questão de ciência e biologia. Você consegue ver mais alguma coisa? Então, com relação a conceitos, trabalhando em sala de aula? Conceitos e com a realidade mesmo. Porque aqui tem a nossa licença poética, a liberdade poética. Mas a gente conseguiria fazer um paralelo com ciência e biologia? Com certeza. Do real? Com certeza. Então, se a gente for ver, não foi diferente com o nosso planeta, lógico. A gente encontra, apresenta várias teorias de como a vida surgiu no nosso planeta. E a gente entende que aqui o jogo quis mostrar essa vida que surge na água. E a gente trabalha isso em sala de aula. São os conservados. Existem teorias que mostram que a vida realmente surgiu na água. E aí, sim, ela foi até a Terra. Não tinha uma célula num primeiro momento. A água funcionou como um envoltório celular. Então, aqui, realmente, ele tem as questões... Tem alguns elementos. Elementos. Não são todos reais. Porque aqui, se não, o jogo seria muito teórico. Ele não seria muito rápido. Didático. Ele é mais didático, né? Lúdico. Ele apresenta aqui as estruturas de locomoção, a questão de alimentação. Então, realmente, lá na sala de aula, o professor consegue fazer um paralelo. Então, a alimentação dos seres. Eu tenho autótrofos, heterótrofos. Então, nesse aqui, ele não produz seu próprio alimento. Legal. Então, assim, isso me fez pensar o seguinte. E você, particularmente? Qual é o ramo das ciências ou da biologia que você mais gosta? Assim, porque a gente estuda um todo, mas eu, por exemplo, de arte, eu gosto da parte de renascimento, por exemplo. E você, de ciências? Então, assim, como as diferentes áreas, você com a arte, né, Bruno? Aham. Toda... Opa, tá pedindo pra chamar fé. Você já tem 24 pontos aí, ó. É que eu, assim, eu sou mais... Hoje eu tô mais assim, quero ficar sozinho, não quero namorar. Mas tem que evoluir. Tenho que evoluir. Então, pra evoluir... Opa, mas me bateu, como que eu vou evoluir? Ele tá cutucando ali a minha companheira? Ele não deixa. Chama ela de novo. Mas ela fugiu de mim. Aí, tá aqui pra cima. Opa, desculpa. É que esse grandão assustou, gente. Pera, deixa eu te encontrar, eu tenho um encontro hoje. Opa, rolou. Então, Bruno, igual arte, história, geografia, nós temos várias áreas dentro do nosso campo de estudo. Vamos ver o que eu posso escolher. Eu tenho 24 pontos. Eu quero nadar mais rápido. Então, agora você pode colocar. Um flagelo. É, isso. Ó, aí que legal que eu posso pôr mais pra trás, mais pra frente, vou pôr aqui no rabinho. Tá, sobrou nove. Nove, eu quero me defender mais. Não posso. Não tem como, preciso de mais um. Eu quero mais um olho. É, deu o olho, você vai enxergar mais coisas. E você pode colocar ele onde você quiser, ó. Deixa eu colocar até no meio ali. Não tem como colocar no meio. Não, é só o redor do corpo. Então, é o outro olho que dá pra colocar no meio. Esse aqui? É. Body aisle. É. Olha que legal. Nossa, que feio. Eu acho que com três, parece uma câmera de celular, olha que legal. Um iPhone. Um iPhone. Eu tenho uma espécie iPhone. Mas esse bichinho tá muito feio, tadinho. Tadinho, não fala assim dele. Tá bom, ele é bonitinho. Fazendo uma comparação aqui, eu gosto muito da ecologia. Que é aquela área que estuda a relação dos seres vivos com o ambiente onde eles vivem. E muito relacionado com o que a gente tá jogando. Esses seres, meu Deus, eles estão muito rápidos, gente. Sim. Muito rápido. Nossa, ele tá nadando assim. Tá bem. É porque eu coloquei um flagelo. É, sim. Você colocou mais nada. Eu vou lá comer. Então, assim, a ecologia estuda isso aqui que a gente tá fazendo. O ser vivendo num determinado ambiente. As interações que acontecem. A cadeia alimentar. Então, a gente tá vendo aqui muitas questões da ecologia que eu adoro. Que é o que eu me especializei. Por exemplo, as relações ecológicas. Predador, pesa, competição por alimento. Pela fêmea na relação da cópula, né? Do relacionamento. Essa eu me especializei. Eu adoro muito a ecologia. Que bacana. Mas também gosto muito da genética. É um campo muito importante. Muito atual que a gente tem. A engenharia genética. A engenharia genética. A questão de transgênicos. A biotecnologia também me atrai muito. Mas eu me especializei na ecologia. Massa. E assim, Fabiano, você é professor. Sou. Mas existem outros campos que a biologia e as ciências permitem de atuação? Quais? Tem, sim. Então, eu sou professor. Eu sou sala de aula. Mas esse biólogo, formado em ciências biológicas, pode trabalhar em muitos outros lugares. Com certeza. A gente pode trabalhar em zoológicos, parques, áreas de proteção ambiental, laboratório. Então, essas questões, por exemplo, de célula. A gente está falando muito aqui, que é a unidade fundamental da vida. Então, questões associadas à saúde, biotecnologia. Nas indústrias, né? Oi? Pedregulho Brilhante. Pedregulho é onde, 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 onde? Aí, esse daí. E assim, tem alguma coisa a ver também com as vacinas? Tem. Então, se a gente for ver, Bruno, a gente pode trabalhar na indústria. Então, alimentícia na questão da produção dos alimentos. Sério? Tem, tem a ver com, por exemplo, fermentação, a biotecnologia na produção de alimentos. As questões associadas, então, a produtos químicos usados na indústria, na agricultura. A produção de vacinas, de medicamentos. Então, indústria farmacêutica, alimentícia, é uma área muito importante na atualidade que o biólogo pode trabalhar. Bacana. E eu posso chamar a fêmea a hora que eu quiser? Pode, você tem 17. Chama lá. Então, se eu chamar ela sem pontos, ela sem ponto nenhum, ela não vai... Não, ela vem. Ela vem, só que você não tem como evoluir outras coisas, né? Outras partes do seu bichinho, da sua célula. Nesse jogo, pra que eu evolua, eu tenho que comer. Tem que comer. E a cada alimentinho que você faz, você ganha um DNA ali embaixo, né? Que você pode evoluir. Ó, encontrei minha parceira. Eu tenho mais algumas perguntas pra fazer. Gica. Em relação ao jogo. Você tem mais algum jogo que você gosta, envolvendo ciência e biologia? Fora esse aqui. Fora esse? Ó, então eu vou contar um pouco. Ó, veio coisa nova. Sim, tem essa aí que é veneno. Veneno. Eu acho da hora esse do veneno. E isso aí faz você virar mais rápido. Então, eu vou pôr veneno porque, como a gente falou... Defesa. Defesa. Eu tenho predadores e eu vou ter que ter algum instrumento pra me defender. Sim. Pra me proteger. Sobrou quatro. Dá pra comprar alguma coisa com quatro? Veja um olho aí. Coloca mais um olho. Tá faltando olho nesse bicho. Tá tudo muito caro nessa loja aqui, ó. De evolução. Não dá. Que ferro. Então, por exemplo, os jogos sempre nos divertiram. É entretenimento. E ao longo a gente foi percebendo jogos com essa questão didática por detrás. Embora aqui... Aí tinha uma liga que eu acho que dava choque. Sim, elétrico. Ele é. Dá pra subir também pra isso. Então, embora esse jogo aqui, ele é divertimento, ele é entretenimento. Ah, agora que eu reparei, Bruno. Você falou essa questão de veneno, eu tô fazendo esse rastro roxo? Sim, esse rastro roxo é outro veneno. Se algum predador vier atrás de você, ele vai ficar tomando um dano conforme ele estiver nessa nuvenzinha de rastro de veneno. E olha que legal, você falou um termo muito legal, né? É se um predador vier me atacar. E isso a gente pode conversar com o aluno em sala de aula porque são conceitos que a gente fala. Tem a ver com seleção natural das espécies. Exatamente. Então, todo esse jogo, ele traz conceitos, né? Ele traz, por detrás, evolução. Ele traz conceitos da ecologia, da própria zoologia, porque a gente viu aqui a questão anatômica, fisiológica. Embora, sempre lembrando que é uma licença poética, tem coisas aqui que não são reais. Então, mas assim, você tem algum jogo pra indicar, então? Jogo relacionado com a área de biologia? Sim. The Isle, né? Que é a ilha, né? The Isle. Que é a ilha e é muito legal porque é de dinossauros. Eu gosto desses jogos, nessas pegadas de simulador. Por exemplo, eu gosto de Sims, né? Você tá ali simulando a vida. Você sabia que a produtora do The Sims é a mesma criadora do Sport? A Max. Exatamente. Isso que é legal. Então, eu tava vendo aquele The Isle, que é uma ilha com dinossauros. E a ideia é muito parecida. Você escolhe um dinossauro e você vai andando, vai vivendo e você vai fugindo, você vai predando e você vai crescendo. Sim. É Farmville da vida, onde você tá plantando. Então, você vê as questões de vegetais, de legumes, de verduras. Então, esses jogos, eles mostram aqui comportamento. Tem um que eu também nunca joguei, mas é o Animal Crossing, né? Animal Crossing é muito bacana. Eu sou viciado. Eu tenho mais 100 horas de Animal Crossing. Então, me conta. Tem a ver com a biologia? Aconteceu alguma coisa? Tem, tem. Você tá evoluindo pra uma criatura terrestre. Mas eu não pedi. Eu não quero. Eu quero ficar na água, gente. Mas, assim, Animal Crossing tem a ver com tudo que você falou. Tem a questão da parte ecológica, os bichinhos e tudo mais. Mas, assim, Fabiano, infelizmente o nosso tempo já deu. Ah, não acredito. Bem agora que eu ia evoluir. Tá bem legal. Agora que eu ia crescer. Vamos fazer uma parte 2 com a parte 3? Tá combinado. Então, é isso, gente. Obrigado, Fabiano, pela apresentação. Eu que agradeço, Bruno. Então, nos vemos numa próxima. Imagina. Tchau, tchau. 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 Tchau.